O vídeo inteirinho, tem mais de oito minutos Fiquei esperando, acho que já já Falta dois minutos, o Messi deve estar pra entrar Aí falta um minuto, o Messi deve estar pra entrar Falta trinta segundos, o Messi deve estar pra entrar Falta cinco segundos, o Messi, acabou o vídeo No final, eu não fiquei puto Aí eu olhei pra baixo, eu fui olhar pra baixo pra ver quantas pessoas tinham comentado Fala, pô cara, pra ver se alguém tinha xingado ele Quando eu fui pra baixo, que eu rolei o vídeo pra baixo Pra ver os comentários, aí que eu fui ver Vinte e quatro milhões de pessoas Ai, se o meu vídeo do YouTube conseguisse fazer esses clickbaits, velho Vinte e quatro milhões de pessoas, velho O que que eu fiz? Cara, eu falei, esse cara, não tem como ficar bravo com esse cara Então, eu falei, esse cara, não tem como ficar bravo com esse cara